Gente, nós descobrimos novas batalhas de Esquipe de Toilete versus câmeras. E realmente são muito secretas. E parece ser muito mais realista. Pois é, essas batalhas são do canal Dom Estúdio. Esquipe de Toilete Multiverse. E já na primeira batalha tem os dois bosses ali. Eita. O Speakerman e o outro da câmera, galera. Daí chegou o exército de Esquipe de Toilete pra acabar com ele. Aí chega o parasita. Eles tão tacando... No titã câmera bem. Eles tavam distraindo ele pro parasita. Ele se matou, vocês viram? Ele falou, eu prefiro morrer do que perder a vida. Não, é. Ele tirou o troço e enfiou no peito, por quê? Por que o parasita pegou ele? Ele prefere morrer do que perder a vida. Eita. A super privada que é o... O outro. O relógio. Esse é novo? Agora ele não vai mais ser senhora. Lá, 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 galera. Olha de dormir. Olha de dormir. O rapa. Lá? O que que ele fez? Ele parou o tempo. Eu queria um desse. Ô, maga. Lá, ele... O pessoal que tá com o relógio. O pessoal que tem relógio pode... Vamos colocar bombas. Que gênio, cara. Incrível, eles tão colocando as bombinhas. Não é só apertar e descargar? Ah, mas a speed é mais legal, né, velho? Pô, colocar uma bombinha ali, não. É que se eles apertassem a descarga, ela ia travar. Porque tava parado o tempo. Pô, você não vai fazer beleza, velho? Qual é? Tô fazendo beleza, o cara não faz. Não tem nada mais frustrante que você fazer um beleza e a pessoa não te devolver um outro beleza. Ou quando você dá tchauzinho, deixa ele ver pra trás. Aí tu olha pra outra pessoa. Já aconteceu isso com você comigo já. Ainda mais que você meu ceguinha de longe. Ele tá com um... O carinha tentou... Bicho. Nossa. Tentou bicho. Esmagou como se fosse uma barata. Ele tá detonado ali, né? Peraí. O Spikerman tá com parasita? Que hora que aconteceu isso? No começo. Não, foi o outro que deu lá. Foi o outro? Perderam a vida? Foi o outro que pegou o parasita. Será que o Spikerman também foi parasitado? Eita. Só que o outro não foi? Eita. Oh, my God. Que bravo. Olha o parasitinha. Ele esmagou o crânio. Olha os irmãos brigando. Falou, não é hoje. Isso, vai lá, TV. Rancor, rancor. Segura as mãos. Ficou bravo. Ih, olha o privadão bravo, galera. Nossa, as armas não vão fazer nem cosquinha nele. Ele ficou com medo, porque os dois agora são do bem. É, agora o bicho pega pro lado dele. Do bem ou do mal? Olha o parasita, que doido. Nossa, que feio. Ele ficou triste. Ele ficou do bem agora, na real. Lançou o joinha? Não? Meu. Oh, cadê o joinha? Aê. Aê, irmão. Lançou o joinha. Ah, eles estão jogando xadrez. O outro vazou. O que é aquilo? É uma serra elétrica? Ele foi esmagado. Meu pai amado. Oh, my God. Toma, Lê. Onde que ele solta esse negócio? Do peito dele? É a barriga. É a barriga poderosa. Tem que comer muita... Ah, não, velho. O que faz o Opila Beard? Desculpe-me. O que é isso? Eu não vou te desculpar. Eu vou te seguirem de onde você vai e assiste você dormir. Você não está seguro em qualquer lugar e vai sempre ser seguido por mim até a sua morte. E eu desejo que você pudesse viver no primeiro lugar. Quem foi isso? Ele não me mostrou. Eu não sei. Eu só pedi um número random. O que é? Eu disse que nós só votamos essa toaleta. Skibidi, o que? Sim, eu acho que é o seu tempo de ir, amigo. Você sabe o que? Vamos expulsar o Skibidi da nave. O que é, impostor? O que você disse agora? Eu disse que Skibidi. Então você acha que você está difícil, hein? Como é que você me luta com a sua estrada? Sim, sim, Skibidi. Vocês não luta, deixe-me lutar. Já disse que eu luta. O que está acontecendo aqui, mano? O que ele fala? Pois é. Mr. Cameraman, o mundo está em perigo. Você é a única esperança. O mar você cresce. Ele está contando a história, não está? Está. Ele é a última esperança. Transformers? 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 O que é isso? mano, que loucura isso é um filme Nossa, ele tá derrotando todos os skibrys Ele é muito bravo, está louco Entrou no carro Ih, mandou tirinho aqui no Mano OOOOOO OOOOOO Que privada é essa, véi privada Venom Quee, ficou gigante Power Power Haters Tchau Meu que piada É hora de morfar Fecha o portão, viu, eu sou engraçado Gente, que loucura é isso Né? Ih, deu ruim pra você Não ia falar nada não, hein Ah, ele resolveu no pulo mágico Resolveu, boa Então, então ele só Do nada ele chegou Ele pegou a serra do outro Nossa, ele tá pequenininho comparado a ele Ah, ele tá com um negócio Ele tá infectado De novo É que são vários multiversos São histórias diferentes É tipo um compilado É, por isso que é multiverso Meu Deus do céu Que isso, gente Nossa Isso dá medo, hein Tirou a cabeça do outro Dá medo, olha pra isso Isso é sinistro Destruiu o outro TV O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu pai amado? O que é os guardiões? O guardiões e o bambam No meio da parada Ele rorrou alguma coisa dentro do QB Então ele voltou muito maluco agora O que é isso? O que ele tá acontecendo aqui, pô? Nossa Ele não virou do mal Olha Acabou com ele Foi embora Que bravo Mandou Mandou a carinha E o like Oh, que fofinho Oh, que fofinho O que é isso? O que é isso? Você é bravo, hein Você é grande Não, mas o TV não é a ajuda dos câmeras? Sei lá Sei lá Jink Jink Peguei na amarela Os bambam tão por trás de tudo isso daí É a culpa dos bambam E os outros? Tomou a descarga Eita Eita A Thor do oi Eita Daí a gente A espada do Zoro É, o Zoro Sola É o Zoro O Zoro Sola Olha lá É o Thor Daí é o Thor Daí é o Zoro O Thor cortou a espada do Zoro É uma viagem Eu vou viajar junto Que é isso? É, é E agora? Eita Oh, meu Deus Pra quem vocês estão torcendo? Pra azul, né? Porque azul é do bem, né? É Goku versus quem isso daí? Goku versus Naruto Oh, olha aquele com rosinha lá Com rosinha? Aô A bichinha roda Ah Nossa Que isso? Goku versus Naruto Que medo daquilo lá Não ia por nada Aquele bicho era chato, né? Não é da minha época Onde que eles estão lá? Os outros Eita Tá cheio de bicho aí Que? Que? Gente Eita Que maravilha Maluca aí É o quê? Gente, essas arminhas Não vão fazer nada aí Não vai dar não O quê? Vai lá galera Acaba com ele Acaba com ele Ele vai apertar a descarga dele A gente vai conseguir Para que eles consigam vencer A gente precisa ser inscrito no canal Família Meteiro É assim que funciona Ó, a galera tá se inscrevendo Ele vai conseguir dar descarga Ó É por isso Foi A galera se inscreveu Deu like Vitória Eita Que que... Ah não, gente Tá ficando cada vez pior Sério Tá dando medo Olha o Rafa Tudo bem Rafa? Tudo bem Rafa? Não Vai vir com a mão e com o Popeye hoje? É só você e eu Vem comigo Vem aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tchau Oh Ô Ô que briga épica que é isso galera essas animações são de outro mundo galera eu to torcendo porque tem espada o que ganhar eu to torcendo o mundo inteiro te odeia eu te odeio todo mundo te odeia saia desse mundo e venha para gente eles querem usar energia para fazer eles imortais mas não tem como aí eu não me importo só dá um jeito ele meteu o balaço começou a guerra olha a menina ele salvou a menina e a menina salvou ele e agora eles estão brigando porque um quer controlar os tvs e o outro quer ficar imortal deles desligaram a energia das tvs para matar todas as tvs que tem ele vai usar bateria para poder sobreviver por um tempo como você viu? oh meu Deus oh ele acabou com o skibber ele agora é frosteiro ligou de novo Django hey o que você está fazendo, caro? você está pesquisando no pool? você está pesquisando no pool? você está pesquisando no pool? não talvez você esteja errada, eu não consigo ver nada bebê você está errada, eu não consigo ver nada eu te prometo, quando eu voltar de trabalho amanhã nós definitivamente vamos pesquisar você não pesquis pescou? eita nós pescou privada o que que é isso? não mexa com meu filhinho é assim mesmo like like final feliz eita os skibbers estão dovidando eles estão destruindo tudo esses malucos e a guerra nunca acaba para que guerra gente? ele só destrói tudo que foi construído e vai da Hidra eita wake the freak up samurai we have a toilet to burn go hop on that bike é um cavalo TV nice to meet you sir o cara ta andando de cavalo TV meu pai amado oh eita wow eita mano to a delito to a delito eh esimerkos tem um episódio antes deles conseguirem a energia la eles estão procurando pela energia ah não eles fizeram um compilado fora de sentido Ou será que eles estão procurando de novo? Sei lá. Vai ver que eles estão tentando de novo conseguir. Um tirinho desse não vai fazer nada. A mãe do monstro. Que isso? Olha a cara dele. Isso. E... Acabou com todos os skips de toilet. Porque a energia estava armazenada na cabeça do TV. E aquele botão... Gente, foi nada, gente. Quanta viagem. Skips de toilet multiverse 2. Continuação. Esse é super bem mais curtinho do que aquele gigante ali. Parou o tempo. O relógio é muito apelão, mano. É. Ele vai colocar os skips de toilet para perto da explosão e não ele. Nossa. E esse relógio gigante ali? É um helicóptero. Ele não consegue usar o poder de novo. Ah, tem um tempo para recarregar. Deve ser isso. Não seria muito apelão, né? Meu Deus do céu, mano. A cara da rapada é a melhor coisa. Com a galera do tempo, pedindo para dar um tempo. Ó, não usou a magia dela do tempo para poder voltar no tempo onde o tempo, no tempo onde... Meu Deus. O tempo do tempo. Ó, pirou. Pirou. Todo mundo ficou doido. Eita. Tá, mas eles não parecem estar querendo atacar. Parece? E continuou daqui. Eles estão olhando lá para cima. Agora é o 3. Tá voltando? Eles estão lembrando ou tá voltando? Não sei. Tá feliz, mas tá triste. Ficou triste na hora. Meu pai amado. Que coisa mais apelona. É um titã relógio. Ele para tudo que ele... Atira. Olá! Meu amigo. Como assim? Nossa, ele fez ele por causa do outro time. Como tem esse poder? Que isso, gente? O cientista maluco. Esse relógio é muito bravo, mano. Ele tem muito poder. Keep de Toilete Multiverso 4. É a batalha do cientista versus o relógio. E tem outra privada ali atrás. Que não faz nem cócega nele. Não é essa. Tirou o poder de voar dele. Meu... Que isso? Aquele ali não é o boss das privadas? O cara tá fazendo boss a privadas de criancinha, gente? Como que derrota isso, meu pai? Então, nós estamos chegando no chefão. Você viu lá atrás o chefão? Mas é o chefão dos câmeras e não dos Keep Toilet. Olha só! Que? Eita! Não dá não. Esse relógio é indestrutível, galera. Lá eles dando um rolê de boa. Eita! Eita! Um ímã. O que aquele ímã faz? Ah, eu não sei. Mas eu só sei que o relógio não consegue usar o poder dele por causa daquele ímã. Será? E agora? Agora ele voltou ao normal. Mas as privadas descobriram algo valioso. Ah! O que? Que magnético? Ah! Meu Deus! Nossa! Ah! O boss relógio! E agora? Chamou as privadas. Chamou os amiguinhos? Ele tá dominando as privadas e a privada super poderosa chamou os amigos também. É a hora da batalha final Agora o negócio vai ficar maluco Nos seis, galera Olha essa batalha, gente Que isso? São as notícias Nossa, que sininho Eita, parou o ataque dele Ih, tem escudo O titã É o titã câmera Parou o tempo Ah, ele tirou o parasita Oh, não O que ele fez? Não sei, eu acho que Acho que ele tentou fazer alguma coisa, na real O parasita acho que tá dentro dele Nossa, que arminha brava Tirou a arma do ombro dele Lá Nossa, ele tem que quebrar o bicho inteiro Pra tirar o parasita Nossa Tirou Gente, ele quebrou a câmera inteirinha Tirou o parasita Ai, que triste Ele teve que matar o amigo dele Pra tirar o parasita Daí a batalha contra o cara do tempo Verso o cara magnético Esse daqui é o último episódio que nós assistimos Ele tinha parte 1 e parte 2 Esse vídeo aqui É a parte completa 1 e 2 juntos Então a gente tá continuando Do último que a gente já viu E daqui a pouco Ele engata direto na parte 2 Olha o boy chegando Eita Daí o cara do tempo acaba com o boy Deixa eu com o boy Ah não, ele tira o parasita, né? Peraí Ele tirou só um parasita? Não, é porque o parasita tá dentro dele Entendeu? Ele vai precisar arrancar dentro dele Verdade, verdade Por isso que ele fica triste Quando derrota ele Ele tá aqui no peito dele, ó Mano Mano Tipo Ah tá, tirei o parasita Despedacei o cara inteiro Pra tirar o parasita Salvei A gente salvou ele Nossa, esse parasita era muito doido, né? Tava tudo interligado, parece Olha pra isso Sinistro Que? Ele retei isso? Crença Tá voltando tempo Tá voltando tempo Ué Eita Um cientista magnético O que o cientista da FookBum tá fazendo no canal dos caras aqui, mano? O que o cara é 001, galera? Oxi, Magode Os caras tão catando o cientista na cara dura, gente Ah não, pegaram carinha do tempo Tacou-lhe um murro na cara do cientista, sacou não? Ah não Chegou o boy Ô titã, volta normal Nossa, ele voltou no tempo pra não matar o titã E o titã matou ele Cadou? Ih, vai transformar ele? Não, ele não consegue O parasita é muito fraco Levou ele embora Tipo, ah, leva ele embora Eita Oh my god Oh my god Lembrando que o skip de multiverso a gente assiste no canal Don Studio E agora o episódio 7 Ah não, velho O cara tá lançando um rock'n'roll ali da câmera Foi explodida Ah Que parada é essa, mano? Foi pra casa, tchau Eu vou mimir agora Ó o speaker, mano Ele simplesmente pegou as mesmas tropas da Fukibum Será que eles são parça, galera? É que é o outro canal? Ó o cara cortado no meio Ih, não conseguiu Ih, não conseguiu O que aconteceu? Olha A senhorita Tempo É a Doutora Tempo Ela vai consertar ele Não deu Cucô, cucô Ela tem esse poder? Eu acho que sim Ô maga Aí Ela criou um portal do tempo Conseguiu? É a Doutora Tempo, gente Ela conserta todos os relógios machucados GG time Like É aqui Ih, Titã capturado? Aham Eita Ele não precisa nem ter rodo pra saber que ele fez cardio preocupado Momento Tinha toda uma vida pela frente Ele ia cantar nas madrugadas Escape de Toilete Multiverso 8 Opa Para, velho Que porra é que você está fazendo? Estou interrogando ele Sim Ih, não quis falar Foi assado O dente ficou branquinho Virou churrasquinho Voltou Voltou Agora ele ficou morrendo de medo Agora ele contou Não Ele não quis contar de novo Meu, eu morri eternamente Ih, começou a falar Não tem como não contar desse jeito Ô, vai ser torturado pro resto da vida Eles descobriram a localização da base Eles estão indo lá Indo ali Indo ali Olha Ô, maga E o parasita? Quase Que brega Nossa, tomou-lhe um balaço Que que é isso, vizinho? Ah, não O cara do tempo Quer ver? É o titã do tempo Ué É o cara da furadeira Novo time chegando O time da furadeira Que vem pela parte da terra Ih, tem mais? Acho que esses são os pequenininhos, né? Já tô gigantão Fique perto para a sua próxima missão Missão Resgatar Eles vão resgatar o titã, provavelmente Tchau Até mais Pregos 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 Nossa Ai, que horror Caraca Ele tem uma arma de atirar pregos Que sinistro, galera Eita Ai, você que ia caindo na cabeça dele também É, na verdade ele só tá parando Tem um relógio ali, beleza Saiu o helicóptero gigante dos relógios Olha as privadas Oh É o titã da furadeira Era um voz gigante Não era aquele pequenininho, não Olha as privadas Caraca Que apelão Muito apelão Meu amigo Ele derruba a creme Só que o cara do tempo é o mais apelão É, ele faz parar o tempo, né? Ai, ele tem problema com barulho É o ponto fraco dele Caraca, e agora? É, mas ainda se ele conseguiu Oh Faz barulho agora Ah, o speaker, mano, chegou Valeu, vai É nóis É, agora eles sabem Que o voz aí tem problema com barulho Sim É o ponto fraco dele Ele precisa de um fone Urgente Urgente No intervalo Oh, meu Deus Que será, hein? Veja o rapinho ali Com o cabeçado Olha a cara Tchau, tchau Não 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 Vai vir pra cá, galera Boa curadeira Boa curadeira O que? Ahn O que é o que é o que é? O cara montou a terra O que é? Meu Deus E alguém peitou Ih, alguém peitou Ih, peitou Ah, peraí Eu já te vejo Eles estão conversando Ixi O relógio Parou Ih Já era Parou O tempo Já era Voltou pra onde queria Eu tô aqui Quando eu fecho o relógio Parou o tempo Ah, meu pai Ai Vergonha ali Olha lá Uma bomba Ah, deu um tapinha na cara Esse poder é muito legal Eu queria ter esse poder, hein Eita Espera, por quê? Ah, ele tá dominado Tá enfrentado Eita O que é aquilo ali? Não sei É o Tito da Bradeira Ah, é verdade Ah, e agora? Meu amigo O Gil Pegou ele pelas pernas Mesmo? Entrou na base Olha o cara do tempo Tudo machucado Ah, ele foi tirado O negocinho Tá afetado, né? Foi? Lembra do carinho? Ela tirou lá da perda dele Que tá afetado? Ah, ele Ele tirou do cara Eita Meu amigo O que aconteceu com ele? Nossa, cozinha Assou o cara Vixe, Maria Acabou com ele Oh, meu Deus Oh, sem capacete Acabou com ele Os tiros dela Acabou com ele? Não Ah, tá Eu tô perdido, galera É muita loucura Eu tô perdido É a ração com a cabeça Eu tô assim, ó O que? Ah, não é que eu tô O que é isso? Uma aranha é relógio? Acho que eles vão voltar no tempo Pra quando ele não tava machucado Talvez Ih, não deu certo Ih 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 Quebrou todas as aranhas relógio Ei O super privadão supremo Olha esse o momento Que ele aparece Agora é o próximo episódio Um monte Capitão Ah Esse é o Speakerman bravo Tem o Speakerman de outra cor? É que tá o Speakerman verde Eles tão brigando tenso ali, hein? O Speakerman tá pegando o ovo nele Mas Isso só tá piorando a situação Ih, estragou o imã Nossa Que isso Agora vou só tocar a música Ah 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 Rancou o ar dele Fora, tio É bel, mãe Ele fez só o ar de cara Ah Mano, fiquei bem cara agora Eita Eita O que é que é que é que é aquilo? É o Thor Que? Apareceu o outro É o novo Mano, minha boca tá seca Tanto ficar de boca aberta Ele tá seca O que que tá acontecendo aqui, gente? Eles tão ficando muito fortes As pegotas não vão ter chance, não Nossa Nossa, mãe Que? Tá bravo ou tá Tá bravo? Tá bravo Olha só Ih, acho que ele ficou nervoso Só acho Tão destruindo ele Vou tirar o parasita Cara, que parasita chato esse, hein? Tão grudando ele no chão Boa Agora é só tirar o parasita Só É, o difícil é tirar o parasita, né? Então deixa eu ligar entretido assistindo o Dudu Beteiro dele, você? É, tem uma TV lá passando Dudu Beteiro na tela Tiraram? Boa Nossa, tá saindo Crandial Spy Boa Boa, pegaram Nossa, que que é isso? Olha o furadeiro sinistra Conseguiram Finalmente Boa Será se? O que que aconteceu? Ah, ele foi dormir Foi pra casa Ele fez Joinha Cadê o joinha? Não tem joinha? Sem joinha Tá triste Ele tá triste pelo que ele fez Quando tava dominado pelo parasita Mas não é culpa dele Mas não é culpa dele É sempre nas lutas sinistras, né, galera? Então é nós Ó as privadonas Ó o Speakerman Nossa, ele não tinha esse negócio de fogo Tacalha o fogo Eu não lembro, cara Eu tô perdido É? Hã? É o que? Ele simplesmente Se você não comer toda a comida Eu vou enfiar Eu adoro Finalmente Enfiou na igreja Enfiou na igreja dele Meu amigo Tipo, parece que não sai nem coisa nele, né? Nossa É louco E ele continua intacto Nossa, mãe Mano, o Speakerman é muito bravo, né, galera? Ô, galera Meu, não acaba os bichos O Speakerman é bravo, né? Olha lá Que labirante Ele tem um escudo sinistro Vixe, Maria Vixe, chegou Uuuh Já era Tacou-lhe o fogo azul na faixa dele Vai ele tirando como se fosse Que barba a poeirinha É, não é nada Só sujou um pouquinho aqui Tá bom? Você, eu É, nós Tamo junto Fechou, mano Os códigos secretos Tá ligado, irmão? Sério Tá feio Eu esqueci que não tem edição Pra cortar as bobeiras que a gente faz E nem pra deixar legal Ó, a gente ama os nossos editores, sério Eles salvam a gente de passar vergonha Dá pra desativar o modo lento Ah, do chat? Não Virou muita bagunça É 30 segundos pra cada um mandar mensagem É melhor Nossa, ele destruiu um prédio de bravura 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 Olha os tiozinhos lá O que tá rolando ali? Os tiozinhos lá fazendo a reunião de boa Oi, chefe Oi, chefe Patrão Tô orgulhoso de você, gigante Você mandou bem, parça Esquipe de Toilete Multiverse 13 Continuação daquele ali, galera Os caras tão indo por um túnel Eles tão fazendo um túnel Eita Ele bateu em alguma coisa? Ah, chama a armadura Caiu a armadura dele Eita Tá rolando Vai cair o chão? Eles tão arrumando as peças dele Porque é estragão Ah, o carinha vai fazendo buraco E os engenheiros ali vão arrumando ele Conforme ele vai estragando Tipo isso É a equipe trabalhando Então, olha Olha só Meu amigo Aquele ali é brabo, hein Aquele ali entra por dentro da terra Vai embora, né Nossa Ele pegou o taco da alerquina Tomou ele na puça Ele Olha a toxina O mínimo de toxina Ô, como será que tá o áudio do... Vixe, amarela Tô com uma dúvida agora, galera Ô, galera Ô, galera Como que tá o áudio do negócio? Não tá muito alto, galera? Ah, nem tem áudio Ai, que legal Então tá alto Não tá alto Emocionante Não tem áudio Vai Eu tô com a cabeça aí Não tem Ah Nada Só uma mordida Deixa eu ver Eu acho que ficou bom assim Ô Ô Tomara que tenha ficado bom, galera É, agora eu vou aumentar aqui A gente vai arrumando ao vivo mesmo, gente Que a gente resolveu fazer mais agora Pô, deixa eu colocar isso aqui de novo A gente vai ouvindo ele Não, não, não Gente E como que ficou, galera? E como que ficou, galera? Ficou bom? Ficou muito alto? Conta pra gente Ô, galera Ô, galera Ficou bom, galera? Ficou bom, galera? Vamos ver A galera está falando que ficou bom Mas vamos ver Qualquer coisa vocês avisam, tá bom? Cadê o óculos, Dudu? O Paulo falou Cadê o óculos A bolsa dele já enxergando bem Eita da bolsa Olha aqui Deixa eu aumentar isso aqui, galera Calma aí Volta aqui Não, pera aí Eu perdi essa parte Tem uma privada dirigindo no carro É isso mesmo, time? Nossa Aleopardo de ferro gigante Ai, ó Privada dirigindo Gente, olha que toque Meu, é muito bom Os gráficos dessa animação Do multiverso Sério? Nossa Vai explodir tudo É O câmera O câmera Acho que ele morre E vem outro câmera Para filmar Para nós Meu Deus Que loucura E agora? Olha o Sonic Gente, pode vir o homem Ficou bom Ele não vai Isso é o quê? É o quê? Hã? Ah, ele tá de boa Ninguém estrói ali Olha o Caim O Caim? Olha lá Olha lá Ah, os dentes do Caim, galera Quem viu isso? De circo digital ali, ó Eita Quem é esse? Ele entrou na base Meu amigo Não Não, o Caim é tão de boa Circo O chefe Apocalipse 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 das privadas Ih, ele tá tremendo Oh my god Ele descobriu algo Que não era pra ser descoberto Queimou Ele descobriu algo Que não deveria ser descoberto Que será Vamos ver, né? Esse tá sinistro, hein? Ah, não Oh, não Olha o tapa que o cara deu onde passa Ó Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Ah Ué, pifaiô Ah não, o que? Errou aquela bomba de feio É, aquela bomba de feio É, ela vai virar E ela vai virar E ela vai virar E ela vai virar Meidou nele Soltou a bomba de feio Soltou ela no lugar Volta pra ter festa na área Tá me dando medo? Tá me dando de medo Ela tá me dando medo O que que é isso, povo? Os bichos estão ficando nervosos demais. O vídeo escopiado, porque eles são os traidores. Sim, Marcia, a gente vai ver o episódio 68 também. A gente vai ver todos que a gente não viu ainda. A gente vai ficar em dia hoje. A gente vai ficar em dia hoje. A gente vai ficar em dia hoje. O que vai acabar com o esqueleto? Ele é terrível. Acabou o esqueleto. Vai acabar assim. O Luiz Gamer falou que não fez isso. O que foi? Vai acabar. Vai acabar com o esqueleto. Vai acabar com o esqueleto. É que vai acabar com o esqueleto. Ele não conseguiu pegar o esqueleto. Ele não conseguiu pegar o esqueleto. Ele pegou a mobilidade do tempo. Ele está super poderoso. Ah não. Você está falando sério tio. Agora que ele consegue parar o tempo. Ele parou no carro da curadeira. E o que é o cara de máquina? Lava. Eu vou embora. E agora? Eu vou perder o corpo dele. Os caras vão acabar. Não, não. O fogo está indo. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu estou repetindo um ponto. Sumiu? Passou. Vai, vai. Já acabou. É o que? É o que? É um tatu. É um tatu, verdade. Rola, né? Aham. É um tatu bolinha de ferro. É um tatu bolinha de ferro. É, não é do nariz, tá gente? Inclusive quem estiver assistindo, arrancando tatu do nariz, para, tá? Com certeza tem alguém assistindo, arrancando tatu do nariz. Com certeza tem alguém assistindo, arrancando tatu do nariz. Não é possível que não tenha, cara. Não é possível que não tenha. Ah, sim. Aonde que ele está? Dentro de um ônibus? É, dentro de um ônibus. Ah, o Bruno Samara era louco. E disse que alguém tem que ficar. Ah, cara. O que é isso? Comendo hot lá. Nossa, olha esse cara. Tá, ele tá levando na fuça. É, ele morreu rapidão. Não, sabe o que eu fico pensando, galera? Na moral. Não, não tem medo. Não, não tem medo. Eu vou me controlar porque tá ao vivo. A gente tá ao vivo, tá? Não, eu fico pensando. Pensa na produção. A mulher quando vai sair, ela se arruma um monte. Demora um tempão, né? Não, eu me arrumo mais rápido. Não, você demora, você demora. Não. Você fica um tempão ali, passando as coisinhas na cara ali, ó. Não, eu não preciso de nada. Eu acordo naturalmente. Passando os reboquinhos ali, então. Olha a popcat. Olha aqui. Ó, galera, eu fico pensando assim. Quanto tempo que os caras passaram... Ó, as privadas. Quanto tempo que eles passaram pra criar essa privada? Pra que esse cara tivesse essa montanha de arma e essa coisarada aqui. Quanto tempo, mano? Pro cara chegar aqui, galera, levar umas pregadas na cara, aí vem um pequenininho, pula e manda ele embora. Acabou o investimento, viu? Tipo, já era. Parou pra pensar nisso? O cara não conseguiu dar nenhum tirinho em ninguém. Não fez nada. Deu medo? Não, não. Que matura, galera. Está bem boa. Aham. Os tiozão ficam lá só olhando. Aham. Vai lá, meus escravos. Atirem neles. Deixa eu ver o relatório. Vocês quebraram 50 mil privadas. Parabéns. Vou aumentar o salário de vocês. Está noz. O que está acontecendo no meu? Meu. Que quilo, gente? O que exatamente é isso que eles acabaram de puxar? Pode ganhar. No. Escorpião. Olha ali no meio. É um relógio. Ah, não, não, não. Manda o like, manda o like. Manda o like. Manda o like. Que? Ha, 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 ha. Está rolando-se. Acabou. 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 Onde é que eu estou? Acabou a guerra. Alguém fala onde é que eu estou, por favor. Eu não... Eu não quero, né? 18? Estamos quase chegando. Quase se atualizando. Ó, mamãe. O Davi Felipe está pedindo um salve de vocês. Ô, beijo. Davi Felipe, um salve. Lá, galera. Ó a privada. Olha. Ih. Que horror. Que horror. Ih, estão correndo. Ué, galera. Ah, queimou ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Vambora. Ih. Ai, perdeu. Não perdeu a cabeça, filho. Não perdeu a cabeça, filho. Não perdeu a cabeça, filho. Hum. Lá o bicho. Sem cabelo. Mano, olha o que ele faz. É melhor fazer nas sombras mesmo, senão vira de terror. Meu Deus. Olha só pra isso. Tá, já virou de terror. Olha a imagem da Thumb. Foi daqui que foi pego. Hum. Hum. Toma essa lixeira no meio da pulsa. Quer andar de carro? Toma desse carro. O bicho não morre, não? Ó o zóio dele. Ih, ele ficou sem zóio, gente. Lá, 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 lá. Bem de boa. Bye, bye. Cararã. Cararã. Acabou. Cararã. Cararã. Muito fácil. Víde, né? Like. Oh. Mandou o coração. E os caras voltaram de volta. Ixi, esse daí ela não vai conseguir dar conta, não. Ixi. Que laser é esse? Olha o tamanho do troço. Que tamanho? Esse laser é forte. Ixi. Parece uma Hidra. Já era Hidra. Hidra massagem. Hidra? O que que é um coração? É um cérebro? É um cérebro? Eu acho que é um Scooby Twilight. Uma Toca. Uma Toca? Ah, não. Isso é um Scooby Twilight? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Isso tá acompanhando. Meu Deus, mano. Que isso? Que isso? Ele sumiu? Ou ele foi evaporado? É, que bom botão isso, amigo. É o quê? Galera, episódio que saiu agora há pouco. Nossa, ele já chega a como? Que isso? Eita. Ele tá porra. Tá, ele voa. O que eu tô fazendo? Ele voa. Que personagem é esse? Ele é super rápido. Não é aquele de um lá cruciando aquele outro? Ele tem vários lá cruciando aquele outro? Ah, aquele um lá daquele outro. Ele faz parkour. Nossa, ele é muito bom. Mano, ele é bravo, hein? Que? Que isso? Primeiro trabalhador? Ele enfiou a cabeça do bicho na hélice do helicóptero. Ele voou? Skip de base 3. Ih, é um polvo gigante. Ele soltou o super peido dele. Oh my God. Que negócio cabuloso. Que troço é esse polvo? Não, esse não. Ah, ele não vê. Silêncio. Que demais. Vocês viram aquilo? Eu não vi. Volta, volta, volta. O cara fez barulho. O troço caiu. Eu não vi. Mano, ali ó. Aqui ó. Ele chutou a latinha. Oh. Meu Deus. Se fizer barulho já era. Não pode fazer barulho. Não pode fazer barulho. Não pode fazer barulho. Pra se esconder. O que? 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 Pô, ele tá muito melhor. Tá com armadura agora. O Dudu repara nessas coisas. Ainda bem que tem o Dudu e o Rafa aqui pra você defender de eu reparar, filho. É igual o Dudu. O bicho pode aparecer de ouro. Eu falo. Nossa, olha ele. E realmente ele tá cheio de armadura. Vish, ele tá despedaçando o bicho. Ele tá batendo no bicho com a própria arma dele Sim Aí que não vai mais ver Não, ele tá tirando o negócio fora É Olha, gritando nos ouvidos Já era Eita, que grito bravo é isso Ele precisa escovar os dentes Parece a Simone quando grita Tem que escovar os dentes Isso aí, Rafa, tá aprendendo, né? Cadê o Jumpscare? Ele não tem uma mamãe Pra ficar falando que vai escovar os dentes Eu ia falar que parece assim Mônica, se gritar com a gente, nós quase morre do coração Mas vai ser num guita Porque você ama a gente Principalmente eu Ela teleportou? Teleportou E morreu Só Johnicia Mamani Johnicia Mamani Johnicia Mamani Nossa, é travar a língua, né? Johnicia Mamani Não, não é Gente Ai, meu Deus Que isso? Tá arrumando Ó as blogueirinhas Fazendo o merchan dos produtos Meu Deus Não deu muito certo Não deu muito certo não, hein? Vocês não compram esses produtos É, eles já iam passar Grado, gente Ah, eles abriam a outra porta Que isso? O que que é isso? Tô fazendo destruindo a maçã Ah, tava comendo Meu pai amado É a Momo A Momo, verdade Nossa, fazia tempo que eu não vi a Momo, hein? Cara Ó a Momo Pelo amor de Deus, filho Ele vai matar a gente de novo Aquela mãozinha ali Ah, aquela mãozinha É, a mãozinha lá dos caras Que faz as paradas dos caras Não, não mata Ele vai Mata quem? Lá, ele mandou segurar Skip de Apocalipse Completou lá Enviando Enviou, foi Ele deixou enviar Você viu que o cara ia parar ele? Aí o outro deixou enviar Eu acho que pode ser Alguma informação falsa Ou algo assim É, é uma adia E dessa vez, galera Skip de Toilete Multiverso Episódio 18 Que foi o que a gente ainda não assistiu Tem bastante coisa pelo visto, hein? O Rafinha vai ter que ajudar a gente A se atualizar Calma, metralhadora Pipa e Pou Mas eu não assisti esse Eita Ixi Nossa, o que que é isso? Cara, os caras estão tipo Se jogando em cima Pra explodir ele Cara, os caras estão Nossa Olha quanto tiro Mano, que doideira Nossa, que guerra, hein? Eles não tem um minuto em paz, né? Olha, o cara trouxe uma bazuca pra ele E lançou na mão dele Esse negócio falando ali Aham É tudo tiro Eu pensei que fosse luzinha de Natal Ah, bem que podia ser, né? A galera podia estar mais se amando Do que guerreando desse jeito Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Que brilhante E o que que tem atrás da fumaça? Ah, não Sempre haverá uma surpresa É um presente de Natal É um boxe-boo? É um boxe-boo presente Eita Que negócio é esse troço mais feio? Cara, que negócio é esse, galera? Que troço feio, velho Tá, o que que esse bicho faz? Parece até eu se sentar Olha o cara lá É tudo empolgado Ele tá felizinho Ah, ele vai virar um monstro Eita 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 Olha o fogo de artifício Corre Meu amigo Que isso Tadinho Ih, já era Não Você já tá tudo Claro Dá um surdão nele, assim, ó Lá Tadinho 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 Ô, picado Ele era uma festinha bonita Sim Meu pai amado Era uma surpresa É Nossa senhora Que que é isso, galera? Eita E esse caminhãozão aí? Nada discreto Não tem nada Tem nada lá dentro, galera Fica tranquilo Que que aconteceu ali? Eu só sei que ele não vai mais sorrir, mano Nossa Tadinho Nossa Nossa, ele era tão bonitinho, né? Podia tirar as armas dele Parece um manequim Legal Quem que vai sair daí? Que? É um palhacinho divertido, gente? Aham É um palhacinho areia? Eita Ué Ai, eu chevão Que classique a gente tinha morrido? Ah, sei lá Deve ter morrido lá no outro, lá, né? Ah, isso aceita, mãe Ai, que coisa Credo Agora é a tropa dos palhaços Eita Eita Ai, o cameraman lá Vem dar um balaço neles Eles explodem tudo Já era Agora nós vamos De episódio 19 Completo Ah, eles estão no circo Olha o palhaço É naquela parte Que eles estavam com os palhaços, né? Os palhaços Por isso que é legal ver depois Porque a gente vai vendo tudo É, você vai vendo tudo Você não fica esperando Que sair um novo episódio Ah, não Ele fez barulho Iiii Vai se matar? O que ele vai fazer? Não, acho que ele vai desaparecer Ele usou uma É isso mesmo Caraca Que gíria Ele usou a tinta ali Pra ficar invisível Oh Eita Eiii Chegou Ele matou, né? Pros cara, né? Chegou o Titã Nossa Começou a briga Eita Mano, será que os palhaços Vão vindo de palhaçada Pra cima dele, tio? Vem de palhaçada, não É um monte de biano Tentando contar piada boa, mano É, eu só conto piada boa, né? Gente, o que que tinha Naquele caminhão, hein? Eu tô curiosa Eu também Quero saber Que monstro Que tinha naquele caminhão Gente do céu Ih, ele tá afogando Um Enquanto torra o outro Sério? Sério Esse é multifunções Ih, já era aquele lá Nadou no Lagunés Olha esse daí Tá, esse daí Não parece um inscribirito Que estranho esse palhaço Por que que você tá rindo Seu cavalo Toma É o quê? Toma Nossa, olha as porradonas E ele continua rindo Ele acha divertido Ih Tá, ele vai levantar Vocês sabem que ele vai levantar Ó o cara O cara olhou Tipo, ah, vou sair fora daqui, mano Eita Chegou o outro Super Tito Kumerami Eu quero ver quando chegava o Tito Ué? Por que que ele parou? Ele tem poder de parar o tempo Eles estão debaixo Para de falar Eita, velho Eita Chegou Tito Kumerami Ele chamou? Nossa Essa cena aí é de anime, né não? Parece Os cara caindo assim Se arrastando no chão Desse jeito Parece o Zoro Quando apanhou do Mihawk Não parece? Não, o Zoro teve nem chance Quando o Mihawk bateu nele Assim, ele foi indo pra trás Assim, escorregando no chão Pelo menos na série da Netflix Tinha isso, né? Agora eu não sei Ah, tá Não tô certo? Você tá certo O Zoro foi se arrastando no chão Assim, com as pernas Se segurando no chão Aí ele olhou pro Mihawk Assim E foi atrás de novo Tá, vamos voltar pras privadas? Eu só sei que tá uma batalha Tipo, muito Incrivelmente E o Bianco tá falando dos outros Falha 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 Sabe o que eu acho engraçado? Que a galera fica falando mal Das minhas piadas Mas o pessoal gosta das minhas piadas Quer apostar? Não Só quem gosta das minhas piadas Comenta aí Uma piada Coloca uma piada nos comentários É, meu Deus Só quem gosta Gente Para com esse Eita, velho Só quem gosta das minhas piadas Nossa, olha o It Pelo amor de Deus Ele me frotou na sua arca Olha os caras trocando Eu acho que deu ruim pro It, hein Nossa It, deu ruim Não, não deu ruim não, mano Você tá tentando achar uma piada, né? Entendi Ih, é uma gosma na cara dele Ah, não É o quê? Aquela tela que manipula eles, galera Ave Nossa, vai explodir a cabeça, é? Meu, com certeza Mas cabelo Fica Não, fica cada vez mais estranho, né? Já era pro It, galera Gente Tipo, muito já era pro It Ele não existe mais Não Não, quer ver ele voltar Voltar só a caveirinha Torrou ele totalmente Quer ver ele voltar a caveirinha agora, galera Pelo amor de Deus Pare Esses caras são muito fortes E agora? Será assim o It Eles vão embora? Ah, eles vão explodir tudo Eles explodiram tudo Oh, velho Mano Ah, não Ah, não O bicho não morre nunca, mano Ele sumiu É o quê? O que é aquilo? Mano É o exército dele Nossa É um monte de bomba De quebrir toilet Agora deu ruim É melhor vocês saírem daí, parça O que tá fazendo? O que ele vai fazer? É o quê? O escudo Oh, my God Uma barreira Que legal Que gente Como que o cameramen Que tá filmando Não morreu? O cameramen O cameramen O câmera O câmera nunca morre O câmera nunca morre Ele tem vida infinita O que que aconteceu Com esse cara? Ele teleportou? Não, ele tava invisível Ah, o cara que tava invisível Ele não toma dano invisível? Pedido de ajuda Titã Esse é o Multiverse 20, galera Titã alguma coisa Man está vindo Eu acho que era isso Que tava escrito Pedido de ajuda Nossa Tá todo desculpado O que que eles tão fazendo No relógio Eu só sei que eles tão brigando Eles colocaram um monte de bomba No relógio da cidade É a base dos relógios? Essa? É o templo dos relógios? Eu acho que é Ué, e essa caixa de som ali? Oh, ele parou o tempo Não tem ser óbvio que ia acontecer, né? Meu amigo Nossa, ele voltou bem reforçado, hein? Vai lá, Spikerman Você tem esse tempo Pra acabar com todos eles Ó, tem uma privada se mexendo ali, ó Ele não tá paralisado Ixi, amarela galera Deu ruim Ele vai parar bem O cara que para o tempo O Spikerman tava atirando as bombas Bem na hora Não é mais fácil Ele só dá um tapão Embaixo da torre E aí a torre inteira cai É o quê? Nossa, do dele tem graça Aí não tem lógica Eeeeeee Meu Deus do céu Os palhaços bataram Que carinha é essa, hein? Tudo explodiu O Spikerman surge Da fumaça O palhaço está com cara de assustado E aí? Cara, esse machadão do título do Spikerman Nossa, o machado bate Não faz nada no escudinho Do cara Tirou Tirou a máscara Arrancou a máscara do palhaço Meu Deus Coloca a máscara Faz favor Pelo amor de Deus Que isso? Ah não Começar 1 minuto e 20 É o tempo que a galera tem Pra deixar o like no vídeo 1 minuto e 20 Ó, vocês ainda não deixaram o like? Vamos deixar o like? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo, galera? Vocês apoiam demais a gente Quando faz isso, hein? Muito obrigado Todo mundo que se inscreveu no canal também A gente vai chegar a 3 milhões de inscritos já já Se Deus quiser Glória a Deus Ai, ela parou Ainda tem 5 segundos Olha esse travado Ficou mais rápido Ah não Era uma trollagem Era uma trollagem dos palhaços Vixe, maravilhoso Oh, não pode bater em mulher não, cara Coisa feia Olha a imagem da penha aí Não pode bater em ninguém Não pode bater em ninguém, na verdade Pra quê? Ficar batendo nos outros? Principalmente mulher Ele não conseguiu parar o tempo nos 2 segundos E agora? O speakerman vai ter que pegar as bombas E levar até o céu Perfeitado Deixa eu pôr isso Que brindosa Meu pai amado Que que é isso? É aquele negócio do caminhão, acho Será? Nossa, isso daí Gente Não cabe no caminhão Meu Deus Que te deu isso? E agora? O que que nós faz? Eles vão atirar ainda Ah não Foi negocinha Por que que os caras vão atirar? Eu fiz um pouco igual Que isso? Eu acho que já era Sobrou só a máscara Põe a máscara Põe a máscara e vai embora Nossa É, não deu tempo não Oh my god Ele devia ter ido embora enquanto podia Esse ele já era Quebrou a serra dele Fraquinho Eu quero ser amigo desse Eu quero ser amigo desse Eu nunca vou brigar com desse na minha vida Fraquinho ele, mano Estão tirando as bombas Eu acho Que já estaram Olha o tamanho do Spikerman Meu Deus do céu Não 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 É o irmão mais velho Isso é muita zoeira Cara Ele simplesmente fez carinho Na cabecinha do Spikerman E eu sabia que estava vivo Ele não morre não Ele nunca morre Ele é imorrível Ele não pode morrer Senão acaba a saga Olha o cientista Ele ficou pequenininho O que? Era ele dentro de um grandeão? É só matar ele agora, gente Aí acaba tudo É Peraí Ele estava controlando aquilo Sim Ele estava controlando aquilo? Sim Estava controlando um bobozão, né? Deixa eu traduzir para vocês O que eles estão falando Secretamente Olha os caras Fazendo teste Eita Experimentos Nunca abra as portas SCP Nossa, olha quantos andares que tem Sinal vermelho Não, não é sinal vermelho É porque chegou no andar Olha que ele está Ih, está falando em inglês Peraí Que? Mais forte do que ele? Agora é a hora do inglês Do Dudu beteiro Veremos se o Dudu volta Por curso do inglês Ou se ele já está fluente Não me decepcione Nossa, ela está brigando com ele Eu só não entendi o que ela falou por último Ela estava brigando com ele, galera Brigando com o cientista Peraí a boca Ela estava falando Você não poderia ter durado Nem mais um pouquinho Seu inútil Alguma coisa do tipo Estava brigando mesmo com ele Eita Já viu Já sabemos que tem uma mulher no comando Aí é perigoso Coloca a mulher no comando, filho Esquive de Toilet Multiverse Episódio 21 Já começa com dois caras Em uma nave conversando São dois velhinhos Vamos dizer assim Eles são dois caras do time relógio Ah, eles estão arrumando a torre? Será? Ih Estão tentando Eles estão apagados ali O chefe chegou Ele podia voltar no tempo Ficar novo, né? Ah, Simone Caraca, Tijimone Que erro? Ah, ele descobriu que tinha de errado? O que que rolou ali? Ele está machucado Ah, aquele que se machucou A TV chegou E vai levar ele Pra onde? Já levou Procurar ele Teleportation Emergência Mensagem de emergência Escreveram em todo Base 2 Foi encontrado Eles querem atacar uma nuque Na nossa base I Ataquem a base 2 Imediatamente Mano Esse daí Ele só vai abrir a boca Assim, ó Pronto Já vou Base 2 Não, mas sempre tem algum Pra combater, né? Agora vai chegar Uma super privada gigante O que que é aquilo ali? Eu sei lá Eu quero saber A Samanta Virou uma acroba Só falta pôr ela Em uma bacia Aí ela faz acrobacia Eita Acroba 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 Não, só que eu sei Que eu vou fazer uma piada Pã Que isso? Pensa a bonequinha Que eu tinha Olha lá Acroba Ela não vai pagar a cobra Não, ele matou ela E agora? Que que? Parece mais que Do Fortnite Tipo É aquele cara gringo lá Qual que é a cobra Que trabalha na polícia? Acroba 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 O cara tá explodindo tudo Eu já parei Foi só uma piadinha Gente Volta, Dudu Ele parou Lá o céu Ah não, Dudu Tem que ver esse céu Calma aí Mano, eles tacaram uma bomba Eles tão disfarçando Dizendo que Tipo Eu fui pra lá É porque o Bionicotou piada ruim Na verdade ele foi peidar E quem prestar bastante atenção Nesse momento do vídeo Que ele foi pra lá Vocês podem ouvir o barulhinho De peido É só vocês voltarem o vídeo E prestar bastante atenção Que vocês Ô editor Se você colocar o barulho De peido Não, é o teu peido Que você soltou lá Editor Volta aí Mostra pra eles Por favor Não, fica aí Véi Vou assistir Oh Não Vou falar que eu perdi um monte Eu já parei Volta Coloca o peido Em câmera lenta Editor Já voltou E já parei De piada boa Agora só vai ter piada Ó a bonequinha ali Galera Tem o cabelinho bem correto Tem até bonequinha no cano Nossa Olha quanto E tem até um Como que é o nome Mamba nuclear Não, não, não Calma Meu Olha isso Olha isso Será? O escudo Cara Cara O cara O cara até escudo tem Ah não Esse daí Só vai Ele com escudo Ah Que legal Vai que passa o dois Imediatamente Você vai lá Eu fico aqui Ah Ele vai passar por baixo Ou ele fica aqui Eu vou por baixo Não sei Porque ele consegue furar E por baixo Sim Ih, ele tá bravo Ixi Ele tá muito bravo Olha o tamanho da boquinha dele Ih, quem que é esse que tá lá pensando É a mulher? Eu acho que é o privada É titã O speaker, mano Ah, ele tá sendo consertado Será? E ele não consegue ir lá? Por isso que ele tá bravo? É Ah, não, mano Ele queria ajudar É bom que no intervalo tem uma boa propaganda, né? Vai interter a galera, né? Mano, esse botão é muito bonito, mano Quem? Que vontade de apertar ele, né? O botão ali Esquive de base 2 Nossa É, ele que tá construindo Ah, sério? Que o esquive de toalete tem uma base secreta Onde tem um letreiro na frente escrito Pelo amor de Deus, mano Ai, que é? Ele tomou uma pregada na cabeça Letralhadora Nossa Nossa, o cara é bravo, hein? Tá vendo? Os pequenos também tem seu momento de glória Não é só os titãs que conseguem destruir Ih, legal, cara Esse da palavra louça vai recar O povo pra lavar e seriam Só a cabeça da mulher Pelo amor de Deus Podia tá dirigindo o carro Enquanto tava no celular jogando Dois minutos Aperta esse botão Ah Não, tem uma sala Ó, raciocina comigo Nós temos uma base Gigante Que tem uma sala Desse tamanhico aqui Com o botão gigante na porta de entrada Que isso? E ninguém discute, tá? Meu, olha que coisa bonita Olha a boca dele É mesmo? Ih, ele vai engolir os caras Tá me escondendo É, acho que não, hein? Acho bem difícil escovar uns dentes Bem daquele ali Mano Ele tá subindo Ele é um aspirador de câmeras Aê, speaker-man Aê, speaker-man Aê, speaker-man Aê, eu, carinho Aê, eu, se você quiser Olha o cara sentado no ombro do speaker-man Tá arrumando ainda Tá estragado Ah Ah, Maria Tá estragado, irmão Vou fazer o quê? Vai ser na porrada, meu Cadê a sua roupa dele? Ele arrancou Arrancou Ele tá aguentando a puta do cara Mano, ele matou o bicho com um grito Ah, não O cara é muito belo É uma bomba? Ixi É mais tontu Se quebrou de vez Matou todos os closet Que ele tinha pego Parou o tempo Quem parou o tempo? Cadê o relógio? Aí Aí, a relógia É, a relógia parou o tempo O speaker-man tudo quebrado, galera Mas, engraçadinho O cara, tipo, não consertou ainda Aham Por que isso não tá funcionando? Um minuto, galera A salinha lá tá aqui, tá Bora Vamos querer Vamos dar uma pausa pro Dudu arrumar o boné dele? Vamos Vai, Dudu Arruma o boné Eu já arrumei Arruma o boné, né? Bebe Ó o nariz amassado A pistola dela para o tempo O cara ficou com o nariz amassado, mano Tá voltando no... Quando ele era novinho Nossa, galera Tá voltando novinho É o quê? Ah, não Vai É só apitar Claro Ah, tá, né? Tem que ter, né? Pelo menos uma base, né? Pra proteger, né? Tem que ter, né? Escudo Dois segundos Um, não Acabou Ah, o Titã vai se matar, mano Ainda mais que ele tá todos protegidos F pro Titã F Titã Speaker, mano Você foi um grande gizinho Ele vai se sacrificar, será? É isso que eu... Segura, speaker Tem gente lá dentro E aí? Foi? Ah, não Voltou Aí explode lá Bum O cara da furadeira Ah, vai mostrar ele agora Como que ele chegou até lá É o quê? Mano, agora a gente vai ver a reação dela Ou ver aquele Titãzão Ele vai ser meu brinquedo favorito Ela planejou tudo isso, galera Ela planejou, claro Mulheres Mulheres planejam E depois executam Com perfeição Eu estou sendo julgada Continua aí Os três Continua aí Ela falou que O Titã Ela não tá preocupada Com o Titã gigante Ao invés disso Ela falou que É uma criatura muito linda E que vai ser o próximo brinquedo dela Ela planejou Eles pararem o... A nuque É claro que ela vai planejar, né, gente? Vai ter uma base Escrita Skibri Dois Vai ter um botão ali Todos os Titãs Defendam a base do relógio O Skibri Queberetólicos vão atacar com todo o seu poder Tá, tá O inglês tá em dia É isso que ele tá falando Aqui ele tá ganhando a gente A gente não sabe pesquisar Eu só aceito Nossa, olha todos os Titãs se reunindo Tá, beleza Eles vão fazer todos os Titãs irem pra lá E vão atacar em outro lugar Pronto, resolvido É bem provável Daí eles chegam lá Não tem nada Enquanto isso Os hackers privadas Estão trabalhando Olha só Quantos comandos Ele tá fazendo isso Enquanto o chefe tá olhando Quando o chefe não tá olhando Ele tá jogando Tá jogando Eles tão treinando, mano O cara tava treinando abdominal Lá vai ficar Gente, volta, volta Tem que tá com barriguinha de tanquinho Pra lutar, mano Calma O cara levou um fora da mulher ali, mano Ela não quis ver ele Tadinho Olha só Vai fora daqui É assim É muito fraco pra mim Nossa É assim que ele começa a treinar, mano Aí ele treina Fica com barriguinha de tanquinho Já era Não, gente Eles colocaram tudo o Titã num lugar E agora eles vão receber Sinal de ataque dos Skrubitores Aí o cara fica milionário Dela fica a interesseira dos dinheiros Agora que eu tô gatônica Você me quer É Aí já era Galera Do Camaro a Amarelo Tá, parei Pois é Era uma armadilha Todos os Titãs tão longe E a base tá sendo atacada Tipo, e aí? O que que tá acontecendo? Ih, estão sem área Foram rasqueados Foram rasqueados Raqueados, véi Não, calma aí É muito bom, cara Sério que você quer ler tudo? Eu queria Olha as caras deles Tipo, você foi enganado É, eles não tem cara, amor Agora ele vai gritar Não, mas dá pra entender Ih, eles estão sendo hackeados Agora ele vai gritar Ih, vai hackear até o Titã? Ah, eles vão lá, né? Vai tentar, né? Dá TP, mano Barra, TP Você fica aqui Tá vendo? Você fica aqui Só que o speaker, mano Não vai obedecer E aí eles vão deixar A base do relógio livre E vai dar ruim demais Cuidado, gente Eu poderia saber teorias sobre isso, né? Isso é muito bom Qual que é a tua teoria? É que as mulheres vão ganhar Exatamente Tá tudo planejado Isso é uma teoria Meu, olha isso Claro que é É ótimo Sim Olha lá, mulher As mulheres nunca movem Ela vai pensar Sim As mulheres nunca movem Olha lá, ela viu qualquer problema Mas vai retirar a fonte do problema Olha só Liga Nossa Tacou o pedaço do bicho Olha, foi no coração do problema Mulheres, né? Derrubou tudo Nossa Que bom Que legal É uma brimbrim E eles estão cercados O Titã tá tentando vir, né? É, agora vocês já eram suas pábalas Não, soltem eles Ele tá preso por algum motivo Chegou Chegou não Vai acabar o episódio Deixar nós na vontade e ver Mas como a gente acumulou A gente não fica na vontade A gente vê em seguida Tem sempre tempo que nós guardou Nós guardamos Escape de Toilet Número 24 O mano já começa assim Já começa com os caras fazendo estrago Já Eu acho que esse é mais legal do que o outro Esse daqui é o Don Studio O Don Studio é esse mais legal É mais realista Nossa O que ela tá falando? Ela falando Você já apertar não vai mais rápido? Mano Não Coloca Não, não, não Não Sim Se ficar 100% vai ficar ruim a qualidade O que tem a ver? Vai, vai, vai Não sei nada Escuta lá Será que ela tem algum poder? Ela já tá se preparando Eu acho que ela tem O Rafinha falou Será que ela tem algum poder? Eu acho que ela tem Ela consegue sentir Eu acho Eu imagino que ela vai virar um mega boy sinistro assustador de 18 cabeças O Titã tá chegando O que? Ela consegue manipular ele, será? Será? Entrar na mente? Ela tá falando com ele, você tá ouvindo? Tá, falando com ele mesmo Ih, ele chegou tarde demais Destruiu tudo Você decidiu confiar nele, tipo isso Meu Nossa Cruel, hein? Oh, furadeirinha Mano, esse bicho vai explodir a terra Cara, que triste Agora ele ficou bravo, hein? Ih, agora ele ficou mega bravo Eu peço pra ver você Sai daí Ele tá bravo O que ela é choro? É lágrimas? Eu tô falando Ela dominou ele Ela dominou a mente dele Ela manipulou a mente dele Vixi Eu falei que eu não pra ver, né? Ah, não Falei não Queeeeee Episódio 25 Ele colocou alguma coisa na boca dele Que que é isso? Não sei o que que era Mas não existe mais Ele pegou o poder do cara ali? Tipo isso? Ah Que que tá acontecendo? O cara ficou doido, gente Ele perdeu um braço Eu acho que ele vai virar Do time do seu espírito Ele tá elétrico Você acha? Quem falou com ele? O TV Opa O TV O TV, o TV O que você tava esse tempo todo, tio? Sendo construído Ixi Não, ele já apareceu antes Nesse dia? É, acho que nesse dia não Não Um cubo mágico? Ué, mano Tá aí um cubo mágico Pra você brincar Enquanto você estiver fora Brincar no void Aí, vai brincar Quando você montar o cubo mágico Você pode voltar Esse é teu desafio Eita, agora é a batalha suprema Ele tá puxado ou não tá puxado? Não, ele só tava sendo tipo estunado, entendeu? Não Não, não Só tava segurando ele pra poder mandar o outro embora Eita Será que o TV é da mesma força que esse titãzão aí? É bravo, hein? É, olha o pedaço dele O TV é bravo, gente Caraca Ixi, tá lembrando Ah, Maria Ele tá com muita raiva, você é doido Eu sinceramente não sei pra quem que eu tô torcendo Eu tô confuso demais com isso Tá torcendo aos outros Eu tô torcendo pra quem ganhar Ele tirou Ele tirou Ele, aham Cortou a serra dele Ih, olha a mão lá em cima Tirou um chifre também Ainda bem que ele se viu, mano Será que a mulher sabia disso? Ou esse era a surpresa? Curioso E agora? Ah, não Não é uma boa ideia se prender num voz desse tamanho, né, gente? Pelo amor, né? Ah O mesmo ataque que tirou um braço do... do titã Ele tá pegando o poder pro veneno, não? Será? Eu acho que sim Ixi, tá Ooooooo Ah, é, só sinta o teu próprio veneno Ele, tipo, absorveu o poder pra devolver Que carinha que vai fazer Agora faz carinho nele, mano É Ah, os quebritos de toilet estão chegando Ah, os quebritos de toilet estão gostando disso, né? Tá, ele tá, tipo, destruindo todo mundo que ele vê na frente Ele não quer saber de ninguém, né? Basicamente é isso Ah A TV A Drill Eu acho que é... eles são namorados, tipo, isso E eles estão com ela Destrói a base Do relógio, né? Do relógio, se você quer que ela sobreviva Fazer chantagem contra ele Olha os caras consertando ele, meu irmão Nossa, como é fácil consertar É, só encaixar e passar um laserinho mágico Eu acho que não é isso que ela queria Episódio 26, galera A saída de emergência deve sair por aqui Mas eu não sei do que que eles querem Tipo, a base dos Skibri ou... Será que eles guardam a chave ali? É O que que tá escutando? Base do Drillman Daquele bicho lá do... Aquele do... Ah, entendi Aquele do... Melhor explicação, cara Ué Ixi, tem alguém mancando Ô, mancada, velho Mancada Aquele tá dançando Tipo, cadastro Mano, tem um monte de gente saindo Ih, ó o cara Caiu lá E eu fui, sai daí Tem um monte de gente saindo Já tem alguém atacando a base Já Ai, ai, ai Tem uma privada gigante Ainda bem que ele não passa na porta, né? Muito grande Você vai me ajudar ele Sai fora E chora assim É, ninguém tá querendo encarar, né? Nossa, ele foi o braço dele Ele vai quebrar a porta Vocês sabem, né? Monde as costas Que vai ser Ó, ó Começou Vixi Vocês estão muito calmos, galera Já abri Ele fechou Fechou outra? Toca aqui, mano Fechei um braço Ah, mano Meu amigo É um helicóptero privada gigante Ele explodiu a nave câmera Já era Gente, uma cabeça Nossa É, mano Não tem o que fazer, mano A não ser que chegue um herói Chegou alguma coisa muito rápida É um glitch de câmera meio, eu acho Eita, congelou ele Olha o cara todo bugadinho, mano Eita Eu acho que é um glitch de câmera meio de gelo Eu não sei Ele e aquelas pessoas que tem um olho, sabe? Como é que é o nome? Monoolho Não é monolho Monoolho Ciclope Ciclope Monoolho Monoolho Ai, que medo Credo Que gigante Tá, de um lado eles tem um monoolho Do outro lado eles tem aquela privada com serra É aquela típica Se ficar o bicho pega-se e correu o bicho come o contrário É, as duas coisas O que fazer agora, irmão? Podia chegar Eita O monoolho já era Quem que é? Oh, my Quem que é? Não sei, só sei que esse cara parece muito forte O herói da liberdade Oh, my God Deixa comigo, galera Que eu acabo O cara do moletomzinho Tomara o todinho Tomara, ficar maluco Deixa comigo Ah, o cubo mágico Ele que sim, o montável Esse cubo mágico faz eles se teleportarem pra de volta pra base Ah, que legal É pra isso que ele serve, então Deixa comigo Até tô com uma luzinha, tá vendo, né? Aham, fica até uma música agitada O super guerreiro destruidor de privadas É aquele lá que foi rejeitado pela mulher Ele ficou bonitão e forte Agora ela quer Agora ele tá gatônio É, tem aquele gigantão Ele já levou o gigantão O outro da serra? Não Ele tava do outro lado Ah, ele tá vindo Não Ou é o boss, o titã? O que tá acontecendo? O titã? Te esconde O que tá acontecendo? É o titã drillman que tá lá com os caras É É Ai, ele viu isso acontecendo Tem uma bomba O TV chegou Aqui está a sua espada, senhor Eita Moda invisível Que top Que top Ele se estrangula Olha lá Que top Bate hacker Vai, você tem que passar agora, mano Rapidão Você não viu nada, não, mano Pode entrar com a tua picoquinha Não é que a tua picoquinha vai pro cinema Nossa Olha os hackers Ele tá na base dos hackers Hambúrguer Batata frita Batatinha Olha os caras, mano Olha os caras Tem que comer, né? Ah, tá de susto Ah, é o Dá os documentos Os arquivos deles Aham Apocalipse do G-Man Tá, eles não tão vendo uma folha volante? É, uma folha futura É, que não tem ninguém ali na sala, né? Eu estaria ocupada comendo a batatinha Eles tão comendo o lanchinho, né? Qual é? Os caras tão concentrados no que realmente importa É, gente Não teve como resistir Toda a família Beteiro Resolveu se entregar Para o mundo das privadas Agora a família Beteiro Se tornou privadas também Eu não Nós somos as privadas Esquipe de Toileta Não tem nada que vocês possam fazer Que vai impedir que isso aconteça Eu sou câmera-minha Mesmo que vocês não aceitem ser Depois de ver isso daqui Todo mundo vai querer ser privada A não ser que queira ser câmera-man, né, Dudu? Eu sou câmera-man A gente pode escolher o time Ó Você é o TV-man? Você é o TV-man? O Rafa é o TV-man E nós acabamos de ver O primeiro de 49 episódios De Esquipe de Toilete Que nós vamos ver hoje Ops, esse é o outro Olha os caras dançando Abre um elevador E dentro desse elevador Imagina você vai no elevador E tem Riquetório Para fazer xixi Nem todos vão ter Esse daqui, por exemplo Eles estão Dominando a cidade As privadas vão dominar o mundo Confia Eu sou do time privada O Dudu é do time câmera-man O Rafinha é do time TV E você, Simone? Não estou decidida ainda Eu acho que ela tem que ser Do time privada Junto comigo Né, galera? Se inscreve no canal E comenta aí Qual time vocês são Qual vocês preferem Privada Câmera TV Ó, tem o som também O som lá É o speakman É esse daí mesmo Que o Rafa falou Até o final do vídeo Eu vou saber De qual time que eu sou Boa Até o final você decide Um restaurante Onde as cadeiras São privadas Não foi assim O Dudu podia comer Sentado em uma privada É isso? Esse aí é cheio Não está aí do lado A privada boy Chegou Eu perdi Tem que ter replay Para a Simone Porque ela se perdeu No meio do caminho Galera Cara, vem aí É o boy chegando Para jantar Né, galera? E aqui? Tem os cocôzinhos Ali do lado E a cabeça saiu Um novo som na parada Novos competidores Pelo poder das privadas Supremas Eita Tem comentários Olha Olha o exército Indo atrás Das privadas Malucas E tem Uma E tem Uma privada Voando E elas Lançam Naves De privadinhas Pelo ar Hey, look I found Some oil A balada Das privadas Todo mundo Todo mundo Está se entregando As privadas Não adianta Os caras Chegaram depois Tem um cara Dançando na janela O outro Conversa com ele Tem outros caras Dançando lá em cima Ele vira uma caveira E chega uma privada Com cabeça De águia E chega uma privada E chega uma privada Será a primeira vez Que o cameraman foi visto No episódio 7 Meu amigo Está muito bravo O boss ficou muito bravo E é a primeira vez Que o boss supremo aparece Meu amigo Agora pegou o exército Agora chegou o exército De cameraman O outro exército De privada A privada pegou O câmera Que estava filmando Na verdade Se for parar Para pensar O cameraman Estava lá O tempo todo Porque ele estava gravando Então o cameraman Precisava estar lá Ele resolveu Dar a descarga Numa delas Viu Dudu O cameraman Não sabe dar a descarga Eu não sei Eu sei o América 3 América Mexicano Será que são os mexicanos Tentando invadir lá Os Estados Unidos Ah é mesmo Agora o Trump Passando e fazendo Um super duro Gigantesco Para que eles não invadam A estátua das privadas Olha Olha Eles já estão Comando Já o Skimini Oi Ixi Está dando descarga Chamou para a briga Chamou para a porrada Que isso Não sei o que é isso A Lecler Não sei o que é isso A polícia privada Foi acerrada Escreve no toalete O Anjo O templo das privadas Tem coisa pior do que minha risada Lá, nossa, ele engoliu o câmera mesmo. Os camerazinhas deram descarga nele, já era. Que? Quem não tirou? Ixi, a batalha. É um exército. As pessoas foram assusteladas pelas privadas. Com o privado é com chifrinho feio. Nossa, olha só, eles estão ficando mais fortes, hein? É, mas os camerazinhas estão brigando bravo com eles, olha só. A briga está insana, galera. Nossa, agora ele chegou. Olha o cheiro, não. Ele é muito poderoso. Ah, não, não, não. Não. É, ele acabou com nós. Uma aranha câmera. Uou. Eu gostei desse. Olha a Simone, já está escolhendo o time dela. Não. É, morreu. Esse morreu. Olha aí, ele está puxando. Puxaram a descarga nele. E agora eles vão cair? Vão, caiu o outro também. Olha o exército de câmeras. Nossa, olha só, agora tem um carinho. O exército de privadas gigantes. Meu Deus. Uma privada maluca vem atropelando até as próprias privadas. Tem uma câmera dançante fugindo das privadas. E a super câmera explodiu todo mundo. E a privada atacou ele e jogou ele lá embaixo. Para terminar de finalizar, né? Mas ele correu. Uma comba. O quê? Uma privada câmera. É uma privada câmera. Olha que trata. Olha, está vendo os bandos do primeiro mês. Olha. Não, os bandos das privadas. Pegaram ela. E deu. Duas câmeras. A gente está chegando ali junto com elas. Meu amigo. Olha, é um diabo. Das privadas gigantes. E ele vai jogar bombas? Meu. Olha. Nossa, tem um raio. Fuziu o público. Ah, não. Meu pai amado. Ele. Olha, é um privado. Eles são indestrutíveis. Acabaram comigo. Está tudo desmoído. Nossa, olha só quanto. A privada do exército. Agora a privada chamou o exército. Quem que chutou a privada? Tem um super câmera-man gigante. É um câmera-man? A aranha privada. Aí sim é o vivendo. O boss câmera-man acabou com eles. Agora as câmeras estão de boa. Só assistindo. Enquanto a câmera-gigante dá descarga em todo mundo. Eles já eram. Sem chance para eles. Nossa, ele tomou o cara. Nossa, não tem hora. Oh. Bateu palmas. Cadê o sorriso ou o like? Não teve? Oxi, cadê o sorrisinho para nós, né? Nossa, esse boss vai acabar com ele. Não tem problema. Vai não. Ih, ele tem escudo. Espera aí. E agora? Chegou rapidinho. Espera, aquele ali é o boss supremo das privadas. É difícil que ele vai perder. O câmera fugiu. Ah, não. É melhor fugir com o herói ou... Não. Sei lá, deixa lá. Agora a privada foi presa. E ele vai dar o depoimento. O depoimento dele é... Ah, ele tá fazendo barulho de alarme. É, foi pra fita ele. Nossa. O boy, deixou ele. O ralo, mano. Na verdade, né? Foi pro público, ponto. Não foi pra fita. Ah, tá. Obrigada pela explicação. A guerra está comendo solta na cidade. Olha pra quantos. Eles estão explodindo tudo com sua batalha. Será que é tudo? O boy supremo? Não. Não. É, não tiveram chance. Não. Não é tão fácil assim dar a descarga da privada. Ah. O que eles estão fazendo ali? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gosto bastante doido. Ah, eles estão... Entendi. Estão abastecendo. Ah, eles viram o quê? Oh. O poder do dedo supremo. Tchum, tchum, tchum. Ai, ó. Olha a briga. O câmera está caído. Eu tenho cabelo. Parece os zumbis privada, né? Não, não. Oi, ó. Já era pra isso. Não, não. E... Oh, oh. O caixa de som apareceu. Não, esse aí não é o caixa de som. Esse é o momento que os senhores caixas de som chegam. Não são. E a partir daqui, eles vão dirigir a privada pelas cidades. Meu Deus do céu. Ah, eles estão usando o fone. Porque a caixa de som suprema vai fazer as privadas. Não, o cara está dançando, velho. O cara está dançando, galera. Agora a briga fica cada vez mais insana. Porque os cameramans agora têm a parceria dos caixas de som. Nossa, que bravo. Olha. Esse é bravo, hein? É nóis esse, galera. Esse é nóis. Não, mas eu sou da privada. Eu sou time privada. Eu não sou... Nossa, agora é o padrão. É o quê? Chegou o voz supremo dos sons. Nossa, ele tacou a batuta na boca do privado e ele ainda não morreu. Só morreu pra cá. Ai, já se mudou. Moçou pra quem veio. Chegou a sentar na privada até. Tem uma câmera infiltrada e as privadas estão treinando o seu ataque. As privadas foram descobertas. O carrinho foi. Não. Valeu, amigão. Salvou a câmera. As privadas gigantes. Eita nóis. O chefão supremo dos... Ele é o chefão supremo supremo. Dos caras. Tá? Ele parece ser um tipo de chefão. Eita. Eita. O chefão foi lá, ó. Tomou um tapa na cara. Tomou-lhe um tapa no meio da cara. Tomou lá. Tchau. A festinha dos câmeras. Tem um som fazendo cocôzinho na privada. Eita. Eita. Apareceu uma privada meio focada ali. Opa. Que invisível. Esse é o... Esse é o privada... É o privada Sonic. É o privada Fleck Sonic. Mas eu vou acabar com ele. É meio difícil, né? Ó. Mas tem uma mulherzinha ali, ó. E o amor? É a câmera Simone. Essa privada aí é... Privada Brava, né? Brava. Eita. Que isso? Tem uma câmera em pedaços. Eles pegaram... Ih, é um cientista maluco. Femaria. Esse é o momento. É o momento que as privadas começam a dominar as câmeras. A própria... Câmera destruiu a sua amiga. Olha isso. Ah, não, velho. Pés de privada. Pés de privada. Olha isso. Olha pra essa câmera. Oi, eu sou amiga. Olha a outra. Arrancou a cabeça dela. Foda-se no ponto já. Agora as próprias câmeras atacam as câmeras. Ah, mas agora... O exército está de volta. E agora muito mais forte. Com laser supremo. Nossa, foi chamar ele, hein? Ele apareceu pra lutar. Ah, não! Ih, eles vão dominar o Titã. Eles vão dominar o Titã. Ah, não, não, cara. Ai, ai, ai. Agora o Titã vai lutar contra o seu próprio Titã. Não! Ele vai fazer um estrago muito grande. Vai, né? Não! Cê, galera. O que que tá acontecendo? Oh, caixa! A caixa desistou o helicóptero. O boy está ajudando demais deles. Estão acabando o fundo inteiro. Ah, destruíram o prédio do YouTube nesse momento. Ai, ela tá enrolau. Não, não. Não faz isso com a gente, não. A gente precisa do YouTube. Olha esse daí. Não! Meu, esse aí é muito louco. Ele é maluco. O que que tá acontecendo aí? Olha, eu tô com câmera meio vazio. Ai, eu não consegui pegar ele. Pegaram. Ah, eles vão tirar. Conseguiram tirar? Boa. Agora já era. Deu ruim. E agora? Eu quero pegar um parasita. Ele tá de volta, beleza? Tudo. Eles conseguiram pegar um parasita, então. Ah, eles conseguiram criar uma arma agora. E essa arma vai fazer... Matar os parasitas. Vai acabar com eles. Nossa. E não vai matar os câmeras. Que gênios. Perfeito, irmão. Nossa, mas é um titã. Atirou no titã. Não funcionou? Ah, o cara morreu. Que ruim. Tá, agora é a gente que vai ter que atirar nele. Pelo menos parece que é a gente aqui. Não, a gente vai ter que salvar a sua arma. Ah, pra poder deixar ela mais forte, né? É. Olha só. Outro dançadinho lá. E boys, deu ruim. Eles conseguiram pegar o boys? Não, é o boys? Não, é o boys, né? É o boysinho, né? Boysinho. É o boysinho. Nossa, agora ele vai ter um titã. Agora eles têm um tanque de guerra. Que vai atirar contra isso. Olha. 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 Aquilo é uma privada com um pouco de câmera. Isso. Nossa. Você estava dominado, sei lá. Não, ele continua dominado. O cara sempre ficou metendo soco na cara da privada lá. Nossa. Ah, agora eles vão conseguir. Atira no boys, vai. Conseguiu. Ah, não, velho. Nossa, que isso. O cara entrou na frente, cara. E destruiu o homem, velho. Quando tudo está parecendo impossível... Eu acho que eu sou do time das privadas. Os câmeras estão lá sentadinhas, as privadas assistindo. Eu acho. Está mais forte. Está mais forte. Essa é boa. Eles estão brigando loucamente. Tá, o câmera está conseguindo acabar com a roupa de privada. Eu sou aquela privada flash. É o quê? Por que que ele... O momento que a TV Suprema chega... O quê? Olha o rapinho aí. Ela é poderosa demais. Por quê? Ela tem um poder incrível que faz as privadas ficarem todas paralisadas. Com a TV Suprema... E dá um sorrisinho. Ninguém fica vivo. Tem um ataque de privadas chegando. Privadas voando. O câmera fala. Vai, TV. Espera aí. Quer dizer, o TV fala... O homem tem cinco telas. E agora chega a super câmera de cinco telas. Nossa, a gente está ficando... Está acabando com ele. Aí fica fácil, né? Ela acaba com ele. E manda um sorrisinho. Que bonitinho. E agora... Eu estou sozinha. O quê? Tem um monte de privadas chegando. Olha só quanto. Aí vai aparecer o TV. Quer ver? Eles estão assustados. Até e vou. Por quê? A TV de San Suprema. Ela lança a luz vermelha. As privadas ficam malucas. Nossa. Eles não descargam a sua mão, ó. Eles começam a se autodestruir. Porque a TV lançou um poder muito supremo sobre eles. Isso continua sendo do tipo das privadas? E ela vai mandar... A carinha engraçada. A TV falou para o câmera esperar. As câmeras estão vindo. Tiraram os negócios dos parasitas. E eles estão brigando aqui. A gente tirou o protetor. E a privada... Desculpa. A gente já privada aqui. Agora eu entendi. O que é? Vocês viram que ele tirou o protetor. Aí ele foi capturado. E a partir daqui, os privados têm óculos. E eles conseguem se proteger da TV. Porque eles usaram aquele protetor para criar um óculos. Caraca, eu não tinha reparado antes. Que vídeo. Eles são muito espertos. As privadas estão vindo. É o quê? É uma privada? Ah, é o Super TV Day. É o X-Train Super TV, isso? E agora foi? Uma super... Ah, da era. Quebrou um óculos. Então... Quebrou um óculos. Da era. Foi tão eficaz. Nossa. A privada do LinkedIn está agora? Um louco. Olha esse píceps. Privada brava. Olha como é que ele é bem. Power Ranger. Em ação. More fire. Nossa. Mesmo que os óculos eles não se tiverem feito agora. Eu ia falar. Ficou muito poderoso. Podiam pegar o poder do som, explodir os óculos. Vou usar o poder da TV. E olha para o lado. O que é isso? Ah, é o cara lá. Só que ele está do bem agora. Não, ele ainda é das privadas. Ele ainda não foi transformado. Ah, ele é bravo. Ele é bravo. Não gostou. Nossa. Tem privadas de óculos a todo lado. Olha, ele ainda é do mal. Tem que ajudar ele do bem. Tem que agir. Tem que agir. O bem, como é o bem, na verdade. Não, o Casson, ele é do bem. Só que ele está dominado pelas privadas. Nossa, mas não é para matar, é para deixar do bem. Tem que tirar a paradida dele. Vixe, ó. Arrancou um pedaço dele. E ele foi embora. Com a cara dele. Tipo, e agora? Ele só sumiu. O que é isso? Estou com o alvo. Nossa. Nossa, está bravo. Ele está voando aí ainda. Ele está perseguindo. Você vai pegar ele agora? Vixe, Maria. Olha sobre isso. Está funcionando, você vê? Não, você vê na oitômer. Nossa. Olha isso. Olha isso. E ele tem uma proteção nos olhos e nos ouvidos. Ih, vai arrancar. Então, o mapa foi logo. Nossa, ele enfiou os troços na cabeça dele. Aí, olha o tempo dele. Aí, agora ele consegue sair. Olha as câmeras que tinham sido encolhidas. Olha o canto. Ele está voando para lá e para cá. Toda hora passa esse daí voando. Até que apaga a gasolina. O gasolina da carne. Que? Nossa. Nossa, ele vai morrer. Entendendo? Então, o que está acontecendo com ele? Ah, não. Ah, não. A super privada com serras. Ela destruiu a TV. Eita. Olha. Olha. O próprio amigo. Mas ele está dominado pelos parasitas, né? Vixe. Ah, não. Ele vai ficar... Ele vai... Ele vai pegar um parasita? Ah, não. Se o parasita dominar... Não, ele teleportou. Ele teleportou a tempo, gente. Senão o parasita ia pegar ele. Aí. Tá, peraí. O que está acontecendo aí? Tem privadas vindo. O câmera vai... Vai desentupir as privadas. Deu a descarga nele, tá? Tirou o parasita. Nossa, ele juntou mesmo. Fica o rosto. Tudo sob controle. Ah, mas ele... Ah, não. Aí é pela ação, né, gente? Que isso? Olha só, eles ao meio. Coitado pela terra. O câmera caído. Nossa, que ferra brava. E ainda solta fundo. Olha essa. Cedo. Peraí, o que é agora? As moças têm ver. Tá, e o que que a Simone é? Apaga o rosto. Ela dizima. Eu sou essa. O que ela vai fazer com esse? O que é isso? É isso. E? Dominou. Ela dominou o poço. Calma, galera. Essa daí é realmente bem forte. Brava, hein? Sou brava. Sou brava. Olha, cara. Olha a caixinha. Ai, ela colocou ele no lugar seguro. Teleporta ainda por cima. Essa câmera tem o poder supremo, galera. Essa câmera não, essa TV, né? Ela é muito forte. Pronto, a Simone encontrou o que que ela pode ser. E eu sou o cameraman. E até o momento, esses são todos os episódios do canal da FUCBOM. Um canal que tá fazendo essas animações muito top. E tá bombando. Tá bombando na internet. Obrigado por assistirem. Tem vídeo segunda, quarta e sexta, às 18 horas aqui no canal. Falou, galera. Tchau, gente. Shorts todo dia, 10 da manhã. E aí E aí Obrigado.